Meus amigos, eu senti falta aqui no canal de um overview mostrando de forma básica o funcionamento de cada uma das armas de Monster Hunter World Iceborne, então nesse vídeo eu deixei pra vocês, tá bom? Essa visão geral dividida em duas partes, então ela tem uma visão geral do jogo base e depois os novos movimentos de cada arma no Iceborne, beleza? E eu vou deixar linkado também em cada uma das armas o nosso guia de arma pra que você possa conferir em detalhes, já que ele é muito resumido e cada uma dessas armas, né? Você se aprofunda nela e ela tem muitas e muitas nuances que a gente explica melhor aqui nos guias do canal, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo aí, se gostarem não esquece de deixar aquele likezinho E se puder me dar uma moral nas redes sociais, segue lá Lapshunter, Twitter e Instagram, vamos trocar essa ideia por lá também, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?